Nove pessoas, entre elas seis crianças, morreram em mais uma ofensiva do exército americano contra o Estado Islâmico no Afeganistão. Autoridades americanas afirmaram que drones foram usados para atingir um carro que supostamente levava um homem-bomba até o aeroporto de Cabu. Esse foi o segundo ataque contra o grupo terrorista após uma bomba explodir e matar pelo menos 180 pessoas na capital do Afeganistão. Entre as vítimas estavam 13 soldados americanos. Ontem o presidente Biden e a primeira-dama Jill Biden acompanharam a chegada dos corpos desses soldados em uma base aérea em Delaware, nos Estados Unidos. A missão de resgate em Cabu termina em alguns dias, no caso até amanhã, 31. O prazo final do governo americano é quarta-feira, aliás, 1º de setembro. Pelo menos 250 americanos ainda estão em solo afegão. E nesta segunda-feira, o sistema antimísseis dos Estados Unidos interceptou cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabu. A tentativa de ataque não interrompeu as operações no terminal da capital do Afeganistão. Estados Unidos correm contra o tempo para concluir a retirada de tropas e aliados do país. Uma porta-voz da Casa Branca disse em um comunicado que o presidente Joe Biden reafirmou a sua ordem...